Regra 1, o lugar mais alto. Descobri onde você tá. Sam, qual é a responde? Vamos, vamos. Ah, Sam, que droga, Sam! 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 Graças a Deus, nossos suprimentos! Carinha! É claro, foi tudo perdido! Espera, talvez seja um bom sinal, talvez sempre tenha pego. Pelo lado positivo, não tem mais o que perder. Além da minha vida. Não estou falando sozinho. Esse é o primeiro sinal de loucura. Droga! Ok? Muito bem! Muito bem! Mãe droga! Continua forçando! Continua forçando! Valeu! Ah, do inferno com esse lugar! Ah, do inferno com esse lugar! Ah, droga! Ah, do inferno com esse lugar. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sam? Qual é? Onde você está? Droga. Preciso chegar na montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já estou indo. 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 Ah, droga. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. O que é isso? Não, 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 não! Que refrescante! Olá! 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 Acho que não vai mais precisar disso. Está funcionando. Quase lá. 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 Vamos 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 lá. Uma caixa. Tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí! Beleza. Conseguimos. Vem me ver só isso aqui. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É. Obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. X, 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 x. Só? Curto momento. Por onde começaste? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer, o da torre de guarda enorme ali? É, eu diria pra vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É isso? Quer dizer, estou sem palavras. É, eu diria pra vermos o que está aqui.